Oi, Rose, tudo bem? Oi, André. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, sim. Ah, tá. Tô sem fone. Você já conhece a técnica da FT? Já fez alguma vez? Já. Na verdade, eu sou terapeuta. Eu fiz o seu curso de certificação e vai fazer dois anos, acho que agora, fez. Ah, então você fez o FT Pro. FT Pro, é. Mas, na verdade, eu nunca atuei. Troquei sessões lá com as pessoas, mas eu não cheguei a atuar. Porque eu não sabia se era realmente isso ainda, sabe, que eu queria. E agora eu tô fazendo um outro curso com a Tassi Carvalho, de análise desistencial. E aí eu vou completar tudo. Então, eu já sou terapeuta e vou fazer a certificação dela. E tô fazendo também, que eu comprei depois o outro curso seu de prosperidade, como é o nome? Deixa eu ver aqui. Mente Próspera. Ótimo, então. Bom, cuidado só pra não fazer muito curso, achando que tem que fazer mais dez cursos pra você começar a ser terapeuta, porque tem muita gente que cai nessa tentação, né, de querer fazer dez coisas e nunca tá preparado o suficiente. Essa sou eu. Já separei um pouco, porque se deixar, eu compro o curso e não termino. E aí você pode até comprar, né, mas assim, o importante é que você comece a atuar como terapeuta, se isso é algo que tá, que você sente que é um chamado pra você, né? Então, é importante que você comece a atender. Você pode fazer quantos cursos quiser, mas só não pode ficar esperando acabar todos os cursos, porque nunca vão acabar, são muitos e vão surgir outros com o passar do tempo. Então, é importante que você comece a atender. Mas vamos lá. Então, qual foi a situação que você trouxe, que você lembrou, que você quer trabalhar aqui? É. No curso, quando eu fiz o EFT Pro, já me ajudou muito. Eu me libertei, assim, de muitas crenças que eu já tinha, já trabalhei. Nunca iria falar com você aqui de vídeo. Uma das coisas que eu tinha pânico falar de público, e agora eu faço stories no meu Instagram, então já melhorei muito com o curso. Mas o que eu percebo, uma coisa que me trava, de verdade, é a escassez. Que também a gente trabalha no curso, eu trabalhei, eu acabei contratando uma terapeuta, que fez o curso também, a escassez. Dez sessões. Eu avancei um pouco, mas não no que eu queria. E outro dia eu me lembrei que eu estava no mercado, ou onde eu vou, e que loja eu vou. Na hora de pagar, isso em casa, me analisando, eu penso intimamente, internamente, eu vou pagar, e tudo eu penso que é caro. Sabe uma crença que vem? É caro? Para mim é caro, o que eu vou pagar, eu falo assim, eu vou no mercado e falo, nossa, que caro. Então, a escassez, eu trabalhei muita coisa da minha infância, porque eu até tinha várias cenas de escassez na minha infância, e eu sei que tem muito a ver com a minha mãe também. Já trabalhei muita crença de escassez em relação à minha infância, porque eu sei que eu peguei da minha mãe. O que, por exemplo, de crença da sua mãe que você pegou? Bom, tudo que a gente pedia não tinha dinheiro. Nunca. Nunca tinha dinheiro. E aí, junta as crenças de escassez e uma fala dela que me vem muito, que eu sempre, a gente tenta empreender, mas a fala dela vem de, para ela, um trabalho garantido, fixo, é melhor do que empreender, porque meu pai abriu empresa, ele era marceneiro, ele trabalhava por conta, e ela vivia me falando, vivia falando. O bom é arrumar um emprego fixo, porque trabalhar por conta não dá certo. Não consegue, um dia tem, outro dia não tem. O que você está sentindo agora para falar isso? É, eu sinto um desconforto, principalmente aqui na minha garganta. Vamos lá, vamos começar a fazer FT para... Vem um nó. E todo mundo que está em casa assistindo vai fazendo FT junto aqui com a gente, vai tocando os pontos aqui junto. Então vamos lá, onde é que está a sensação na garganta, é isso? É. O que é que vem na sua mente? A sua mãe falando, a imagem dela, descreve para mim o que é que vem na sua mente. É, vem ela falando, eu fui funcionária pública, né? Quando eu entrei em funcionalismo público, ela dormia em paz, tipo assim. Ela falava, nossa, agora minha filha está segura, está no emprego tranquilo. Mas quando eu pensava em sair, pensava em fazer outra coisa, em empreender, em fazer alguma coisa, ela sempre me colocava um medo. E aí me vem a voz dela falando, o melhor é ter um trabalho. Eu já falei, ela falava, eu já falei para o seu pai arrumar o trabalho numa firma, na época falava firma, né, antigamente. Porque um mês tem, outro mês não tem. Trabalhar por conta não dá certo. Eu nunca consegui, eu nunca consegui ser autônoma. Nunca consegui abrir empresa e fazer alguma coisa. Então vamos lá, repete junto comigo, tá? A minha mãe sentia medo. A minha mãe sentia medo. Da escassez financeira. Da escassez financeira. Da instabilidade financeira. Da instabilidade financeira. Ela não queria que isso se repetisse na minha vida. Ela não queria que isso se repetisse na minha vida. Ela vivenciou isso com o meu pai. Ela vivenciou isso com o meu pai. A instabilidade. A instabilidade. Momentos onde tinha. Momentos onde tinha. Momentos onde não tinha. Momentos onde não tinha. E ela passou esse medo para mim. E ela passou esse medo para mim. Ela queria me proteger. Ela queria me proteger. Me alertando. Desculpa não ouvir. Me alertando. me alertando que a melhor coisa é um emprego fixo que a melhor coisa é ter um fixo que dá mais estabilidade que dá mais estabilidade ela passou essa sensação pra mim ela passou essa sensação pra mim ela falava pro meu pai ela falava pro meu pai arranjar um trabalho fixo arranjar um trabalho fixo um trabalho numa firma pra ter o dinheiro certo pra ter o dinheiro certo e não passar mais e não passar mais pelos altos e baixos pelos altos e baixos essa foi a vivência da minha mãe essa foi a vivência da minha mãe e ela não queria que eu repetisse ela não queria que eu repetisse esse mesmo sofrimento pra mim esse mesmo sofrimento pra mim na minha vida profissional na minha vida profissional o que é que você está sentindo agora? tá mais tranquilo